O Salto Quindes está de volta e pra você que espera sempre pela nossa visita aqui na Lola, chegou a hora de conferir as novidades, né Mônica? É isso aí, tem bastante coisa bonita essa semana, né? Hoje a gente vai falar especialmente sobre montaria. Muito interessante isso porque é uma peça muito versátil. Muito interessante. Coringas guarda-roupa, né? É verdade. E também dos casacos de lã que estão chegando, sabe? São lindos. Alto inverno. Exatamente. Um mais bonito que o outro, bem coloridos, bem versáteis. E hoje a gente traz uma consultora de moda pra falar um pouquinho mais sobre a versatilidade das calças de montaria. Muita dica, né Mônica? Muita dica legal. Olha, uma bela dica pras calças de montaria, pra sobrepor os looks pros dias mais frios, são os casacos que chegaram agora. São lindos, de lã. Novidades quentíssimas, literalmente quentíssimas. Exatamente. Olha que lindos, Mônica. Vocês tiveram um super bom gosto em escolhê-los, porque eles são clássicos, mas cada um tem um detalhe, né? Exatamente. Nas cores também, né? E além do pretinho básico, a gente trouxe off-white, cinza, vermelho. Ótimo, é isso que a gente adora. Cores que a gente possa combinar com facilidade. Isso mesmo. E que ajudem a gente a não ter problemas na hora de estruturar esse look, né? Exatamente. Essa é a preocupação de vocês, né? Claro, sempre. Além disso, a Mônica trouxe uma super convidada hoje, sempre cuidando da tua cliente, né Mônica? É, a gente trouxe uma personal que vai nos ajudar na composição dos looks, vai dar muitas dicas legais, acho que vocês vão gostar. Então a gente vai ficar ligadinho, porque as dicas começam agora. Hoje eu estou aqui na Lola para dar dicas sobre como usar calça de montaria, para aproveitá-la o máximo possível. Essa coringa do nosso closet, né? Totalmente coringa, que vem todo inverno. Esse inverno ela veio com novidades, né? Mas tem de detalhes, né, Joyce? Muitos detalhes. O couro veio com tudo no inverno e a calça de montaria trouxe vários recortes em couro, como a gente pode ver nessa peça aqui. Olha que interessante. Olha que bacana. Que você pode usar tanto para trabalhar, como para sair à noite, por exemplo. Para trabalhar você coloca uma sapatilha, coloca uma bota de montaria de salto baixo, à noite você pode colocar um saltão, um casaco, fica bem bacana. Vai bem aproveitar, vai aproveitar bastante tanto no inverno agora, como no outono, né? Que a gente vai poder usar com uma blusa mais leve e tá aí a proposta da cor também, essa cor é tendência no inverno. E eu acho que vai ficar bem legal. Ótima sugestão, Joyce. Além dessa calça aqui com recorte em couro, o inverno voltou com tudo, né? Trouxe o veludo de volta, que tinha desaparecido, fica bem elegante, valoriza bastante a mulher. Esse detalhe em couro aqui também dá uma valorizada, coloca uma blusa por dentro para mostrar o detalhe. Aqui a gente coloca uma bota, um casaco, fica muito legal, um casaco mais grosso, mais pesado, bem inverno. Abusa bastante dos lenços, porque o inverno também pede lenço, pede um cachecol, eu acho que fica bem legal também. Ótima sugestão, adorei, Joyce. E a legging também, ela é muito confortável, ela veio bem chique, né? Bem chique, bem confortável e sem aquela, ah, tô indo para a academia. Não, não tá indo para a academia, pelo contrário, né? Olha essa daqui, a proposta dessa, maravilhosa, coloca com uma bota, fica muito legal. Ela imita um couro, ela é um chamuá, na verdade. É, é um chamuá, imita um couro, você pode colocar tanto com um suéter, fica bem bacana, bem legal. Atrás ela tem esse detalhe aqui, que eu acho que é bem interessante. Os bolsos, né? Os bolsos, aham. E aí perde aquela cara de legging, né? Perde a cara de legging e não tem, né? Não tem, não tem, não tem nem um pouco de cara de legging. Bem sofisticada, bem moderna. E bem versátil também, né? E bem versátil também. De outra proposta que a gente tem para usar à noite, é essa calça gloss, que fica bem legal, bem bacana. Tem esse detalhe aqui para você usar com saltão. E atrás também, ela não está tão justa, tão apertada, né? Tem uma mistura de texturas aqui, fica muito... Que deixa ela elegante, né? Que deixa ela elegante. Ela tem o brilho, ela vai para a noite, mas ela é sofisticada, né? É sofisticada, aham. Tu pode colocar uma camisa que vai ficar muito legal e sempre com o salto, né? Com o salto. Essa é a dica, né? Outra dica importante da calça leg, quando, né, for comprar e for misturar com o que se tem em casa, é buscar sempre usar uma coisa mais comprida, entendeu? Né? Para tapar aqui e com o saltão, com a sapatilha, vai estar sempre bem vestida. Várias possibilidades, né? Várias possibilidades. De dia, de noite, na night, como a gente mostrou agora. Para trabalhar. Para trabalhar, vai estar bem vestida. É uma ótima sugestão. Uma ótima sugestão. Pode apostar. A gente sempre percebe novidades aqui. Tem uma muito forte que também chegou... Tem, tem uma novidade que a Lola trouxe agora, que está muito linda. Olha só que bonita. Que são as saias com estampa em lenço, né? Essas aqui você pode usar com uma camisa branca, que vai dar... Vamos às dicas, então, Jássia. É, vamos usá-las com camisa, uma camisa branca, que vai dar o destaque. Como ela tem bastante cor, você pode estar misturando e usando na cor da camisa, desde que a peça de cima seja lisa. Tá. Fica bem bacana. Uma jaqueta jeans também entra aqui, Jássia. Uma jaqueta jeans, uma jaqueta de couro. Outra tendência do inverno, né? Que é a jaqueta de couro. Esse vestido, a gente põe um cinto, vai dar uma blusada no vestido, vai ficar muito legal. Você pode colocar com meia depois, né? Quando começar a esfriar mais e tá... Uma tendência forte que a gente percebe nesse exame também, né? Tendência forte e extremamente elegante, né? Essa daqui tá fantástica, né? Você vai pôr uma calça preta aqui, vai colocá-la por dentro, vai ficar... Pra quem quer tá na tendência, mas ainda não é tão ousada nas cores. É, né? Usar tanto a mistura do preto, ficou bem legal, bem bacana. Linda. E essa outra aqui também. Com a mesma proposta, né? De saia, de calça. Ela tem um cacho interessante nas costas, ela foge um pouquinho do tradicional, né? Olha que bacana. Muito legal. Então, nós estamos... Isso é muito mais o que a gente encontra aqui na Lola. Não, aqui na Lola a gente tem várias opções para todos os gostos. E nós estamos esperando aqui por vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ah, eu vou lá na loja, mas eu não sei, não tô... Tô em dúvida. Tô em dúvida. A gente tá aqui pra orientar vocês. É isso que a gente gosta. Muito obrigada, Jo. Essas suas dicas foram fundamentais porque a gente tem dúvida mesmo e o que a gente quer é tá bonita, né? Isso, e sempre elegante, né? Muito obrigada. Obrigada também.